O projeto Rondon, nos seus 50 anos de existência, tem trazido benefícios enormes para o Brasil como um todo ao receber esses jovens universitários das mais diversas partes do país, vindo para as regiões onde as comunidades necessitam de uma atenção maior. A gente vê o projeto Rondon como uma fundamental parte dessa integração, então a Força Aérea Brasileira tomar parte disso é muito importante. A gente vê a dimensão continental do nosso país, então ainda hoje há pontos que só pelas asas da Força Aérea Brasileira a gente consegue chegar. É preciso um esforço muito grande e esforço esse que vem sendo conduzido pelo Ministério da Defesa. É claro que em termos de Exército Brasileiro, cai sobre os nossos ombros com muita alegria, com muita satisfação, basicamente oferecer e conduzir toda essa parte logística da atividade. Recebemos, alojamos, alimentamos, procuramos ambientar esses jovens numa realidade que sequer eles conhecem. Nada mais justo do que o Exército Brasileiro se faça presente, dando todo o apoio, todo o suporte, para que nós tenhamos profissionais melhores e com certeza um Brasil cada vez mais desenvolvido e igualitário para todos. Sem a Marinha não seria possível conduzir esses alunos às comunidades ribeirinhas. São comunidades afastadas, que não têm acesso a muita informação. Elas não conseguem chegar aqui através de avião, não conseguem chegar aqui através de viaturas, de ônibus, enfim. Via rodoviária elas também não têm acesso. Então, sem a Marinha, eles não teriam a oportunidade de conhecer o Projeto Rondon e as benécias que o projeto traz para a comunidade. A parceria do Ministério da Defesa é fundamental. Sem ela nós não estaríamos aqui. Sem ela, tanto a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, que têm uma afinidade, uma integração muito grande, não poderiam servir a sociedade, servir as comunidades. Beleza know-se. Bem-vindas. Está aí. Legenda Adriana Zanotto